Beleza pessoal, mais uma vez aí trocando ideia com vocês e hoje gostaria aí de falar sobre muda de bico. Muita gente me perguntando sobre esse assunto. Primeiramente, gostaria aí vocês que não são inscritos no canal, se inscrevam no canal, deixem seu like. Aqueles que já são inscritos, um prazer estar falando com vocês novamente e vamos lá ao que interessa. Bom, primeira coisa que eu gostaria de abordar sobre esse assunto, a gente tem que conhecer a estrutura do bico, do pássaro. Bico, pena, unha do pássaro, são estruturas que são de queratina. É uma proteína que é formada pelo próprio organismo do pássaro. Sendo que, não confundo as coisas. Quem faz aí musculação, está acostumado a ver creatina. Creatina é outra coisa, é uma substância que até é formada pelo nosso organismo mesmo, também, que é pelo rins e pelo fígado. Mas é outra coisa. A creatina, ela é uma substância para gerar energia para o músculo, para você ganhar massa muscular. E a queratina é outra coisa, é uma proteína, no caso dos pássaros, responsável pela boa formação da estrutura da pena, do bico, do pássaro, das unhas e do ser humano, do cabelo também, das unhas, do ser humano. Enfim, é a queratina, com Q, tá? Creatina do músculo lá é com C. Só para a gente diversificar essas duas coisas distintas, não podemos confundir uma coisa com a outra. Bom, a queratina, que é a formação aí do bico do pássaro, das penas, que é muito importante, ela é uma proteína, e voltando lá na nossa época de aulas de biologia, para se formar uma proteína, é um conjunto de aminoácidos para que se forme a proteína. Ou seja, se a queratina é formada naturalmente pelo organismo, Então, um organismo sadio, ele vai ter, consequentemente, uma boa formação aí da proteína queratina no organismo. E aqui nós estamos falando do pássaro. Sendo que, quando você, só para vocês saberem, assim, quando a gente tem alguma dúvida, essa formação dessa proteína, que é a queratina, existe uma cadeia de aminoácidos para formar essa proteína. E uma principal substância, no caso, aminoácido, para essa formação, é a cisteína. Você encontra muito polivitamínico aí, tem lá, cisteína. Tudo que temína, geralmente, ali, é um aminoácido, tá? É lisina, cisteína, cistina, tem muito aí. Vamos falar aqui rápido, que eu lembro de cabeça, assim, a glicopan, glicopan gold patch, tem a cisteína, ou cistina, que é uma derivação da cisteína, ok? Então, a cisteína, esse aminoácido aí, a cisteína, vamos falar em principal esse cara específico, ele é um aminoácido que 20% da criação aí da queratina, da proteína, ele é responsável, chega até 20% desse percentual de produção aí no organismo. Então, é um aminoácido essencial. Então, quem tem algum problema no manejo, ou acha que não está fazendo um manejo correto, né, equalizado de nutrientes, pode estar entrando aí com polivitamínicos, que tenha cisteína, lisina, né, um complexo de aminoácido. Até eu tenho um em mãos aqui, vou falar dele específico, outrora, tá? Que eu uso também, e eu nunca tinha falado dele no canal, e como eu tenho, graças a Deus, assim, um conhecimento prático, muito amplo, e eu acabo, às vezes, eu não acho um, eu baixo o outro ali, e tem as composições que eu quero, e eu uso, tá? Eu vou, eu estou usando, agora nas mudas de bico, esse cara aqui, ó, tá? Da Alcon, né, da Labcon, que é da Alcon, tá? É a linha de polivitamínicos aí da Alcon. Então, eu estou usando esse cara aqui, e esse cara tem a cistina, que é a derivação da cisteína, ok? Então, só para vocês entenderem, essa cistina, ou cisteína, são considerados aminoácidos não essenciais, ou seja, o nosso corpo produz também. Assim como produz a queratina, produz também a cisteína, que é um dos aminoácidos principais para a formação da queratina. Então, pô, Hugo, então, pô, se o nosso corpo, né, o corpo do organismo do pássaro já faz esse, esse, já produz, então não precisa dar nada. Não, não é bem assim. Como eu estou falando aqui, isso tudo é um corpo sadio, e que tem as nutrições suficientes aí, ou seja, aquele complexo organismo ali, tá, né, totalmente nutrido, ao ponto de tudo tá equilibrado, tá em pleno equilíbrio. Quando a gente tem uma dúvida em relação à nossa alimentação, ou alimentação dos nossos pets, a gente pode entrar com polivitamínico, por que não? Eu, exemplo, eu acho que eu me alimento bem, como bastante frutas, como bastante proteínas, massas equilibradas e tal, mas também eu uso polivitamínico. Então, se falando, né, da queratina, que é responsável pela muda do bico do pássaro, tá, vocês têm que dar atenção, sim, a um polivitamínico que contém a biotina, que contém a cisteína, ou cistina, tá, ou lisina, são os aminoácidos que vão dar aí, reforçar, né, essa queratina, que vai ser na muda de bico, que a gente fala, não é que vai cair o bico do pássaro, né, é só a superfície do bico do pássaro que vai escamar, né, nesse período aí. Eu também continuo o reforço com pepino, com milho, né, eu dou para os meus colheiros, para o meu trincaferro, por que? São macios, né, para esse período de muda dessa camada de queratina, que é a composição do bico da ave, que está em questão agora, que é o assunto que a gente está falando. E nessas trocas de informação que a gente faz, a gente aprende bastante coisa. Então, pessoal, a muda de bico não é que vai cair o bico do teu pássaro, ele vai superficialmente, aquela camada superficial do bico, vai escamar e vai formar uma nova camada de queratina, ok? É só isso. Então, um organismo sadio vai ter essa recomposição tranquila. Aquele que não está um organismo muito sadio ou que você tem dúvida, um pássaro que você pegou agora, não sabe como é que foi o manejo dele e tal, você pode sim estar fazendo uso, conforme a bula, de um polivitamínico. No caso aqui, eu estou falando aqui do Labcom revitalizante, mas você pode estar usando o Glicopan, você pode estar usando outro aminoácido também, outros polivitamínicos, você só dá essa atenção para a biotina, para a cisteína ou para a cistina, ok? E você mesmo, o mesmo organismo do pássaro produzindo a cisteína, não tem importância você dar essa cisteína a mais, já que ele é um aminoácido não essencial, ou seja, o organismo produz sozinho. Você pode também estar complementando, porque pode haver algum distúrbio no manejo seu. Por isso que o manejo, a gente fala aí, o ano todo tem que ser parelho, ou seja, se o pássaro é granívoro, boas sementes, estrusadas, pepino, milho, abobrinha, se o pássaro gosta de frutas, pássaro que gosta de frutas, dê pequenos pedaços de fruta, pepino, milho também, trinca-ferro, tenebrios, proteína, animal, dê uma boa ração para o teu trinca-ferro, enfim, são alimentação equilibrada, de tudo um pouquinho, um grit mineral para os granívoros, essencial aí, os minerais também, para o bom funcionamento do organismo no geral, porque um organismo equilibrado, tudo isso vai funcionar de forma natural. como a gente sempre tem dúvida se a gente está seguindo o caminho certo ou não, existe esses polivitamínicos que você pode estar utilizando para quê? Para uniformizar o lote, ou seja, todos os seus pássaros, se tiver uma deficiência, às vezes até uma coisa congênita, ou seja, ele nasceu com uma deficiência de produzir tal proteína ou de absorver tal vitamina, então você consegue fazer essa uniform, uniformizar o seu lote, né, com esses polivitamínicos. Lembrando, que muita gente fala, me pergunta, ah, Hugo, quantas gotas eu coloco? Por quantos dias? Leia a bula. A bula é a prescrição médica veterinária, e tem um profissional aí atrás desse cara aí, uma boa empresa, né, leia a bula. Eu não sou veterinário para estar passando para vocês aí. Então vocês leiam a bula, seguem o que está na bula, tá? Aquilo ali tem uma responsabilidade técnica ali. Muitas vezes é assinado até, você vê lá, o responsável técnico é um veterinário. Então aproveite essa receita médica, não é, veterinária? Aproveite. Então muita gente me pergunta, se a pessoa já tem polivitamínico, dá uma olhada aí, amigo, segue a bula direitinho. Eu sou um cara que sou uso conforme a bula, ok? Eu gosto de seguir a orientação de um profissional que estudou para aquilo ali. E esse profissional está afirmando ali na bula qual que é a quantidade necessária e a quantidade sadia para aquele indivíduo ali que está, no caso, o pássaro envolvido. Pessoal, então é isso aí, muda de bico, geralmente pode vir junto com a muda de pena, pós-muda de pena, antes, pode acontecer, geralmente é depois, tem a muda de pena e depois a muda de bico. Então a queratina, isso tudo que eu falei, isso aí, você pode usar esse aprendizado tanto para a muda de pena quanto para a muda de bico. Beleza, pessoal? Então, peço a vocês aí um jóia e até a próxima. Deus abençoe vocês. Quem não for inscrito no canal, se inscrevam. Até a próxima. Valeu!